Vamos falar de games? Pois é, um mercado que cresce a cada dia, na contramão da crise do país, né? E pra mostrar que designer de games é uma carreira promissora, ah, estudantes de uma faculdade da Grande Floripa foram pra um shopping mostrar um dos jogos que eles mesmos desenvolveram. Vai dar muito certo, hein? Quer ver? A criançada durou, né? É como se eles estivessem em casa, no próprio computador, imersos num universo onde se sentem completamente à vontade. O dos jogos. Aqui a missão é intergaláctica. É preciso concentração e agilidade nas teclas para combater os inimigos e permanecer vivo o máximo de tempo possível. Tá muito difícil aqui. E já tô com 93... Esse carinha aqui, ele tá com 260 e poucos, 260 e poucos mil. E tipo, se eu morrer aqui eu vou citar. Dá pra ver que a atração fez sucesso pela ocupação do espaço. Nenhuma cadeira vaga. Eu vi com meu primo, daí a gente passou aqui, viu e se interessou e ficamos jogando. A novidade aqui é que o jogo é inédito. Não tá disponível na internet nem nos computadores que essa criançada tem em casa. É que o game, na verdade, é um trabalho acadêmico, desenvolvido por estudantes de uma faculdade de Palhoça. A Tainá, por exemplo, é a responsável por todos os desenhos que deram forma ao projeto. Foi uma coisa que a gente não fez com essa intenção. E a gente não achou que ia fazer, tipo, ah, um dia vamos expor o nosso jogo. É bem legal ver que eles estão gostando. Enquanto eles se divertem, ajudam os estudantes a entender o que dá pra melhorar, como o jogo pode ser aprimorado, valorizado. A ideia de trazer os computadores assim, pro meio do corredor de um shopping, não é só de aproveitar a grande circulação de pessoas pra testar o jogo. Mas mostrar pra muita gente que não conhece a fundo esse mercado o quanto os jogos digitais são uma área profissional em plena expansão. É um mercado que movimenta mais dinheiro atualmente, muito mais que cinema. O pessoal, eles têm essa mania de achar que ainda é algo que, ah, porque as pessoas jogam por algum tipo de vício ou coisa, não. Mas é algo que tira as pessoas assim pra relaxar, desestressar. Tem números que reforçam essa potência. O Brasil é o quarto país no mundo em quantidade de pessoas que jogam videogames. O setor faturou mais de um bilhão e meio de reais no ano passado. Mas a desconfiança ainda existe, quando a garotada resolve transformar o hobby em profissão. A gente quer desmistificar os jogos, né, como uma ferramenta assim de, também de profissão, né, uma profissão propriamente dita. Então nada melhor do que então coletar, colocar pais e filhos aqui trabalhando e se divertindo em conjunto, né, vendo os jogos desenvolvidos aqui na região mesmo de Santa Catarina, né. O Ricardo não encarou a máquina, mas parou por causa do filho, que por sinal é apaixonado por jogos. Ele gosta muito de computador, de jogos e é o interesse dele mesmo futuramente trabalhar em técnica de informática, na área mesmo de informática. Se for para trabalhar com o jogo, com o mesmo entusiasmo que a competição acontece, o futuro aqui está garantido. É, um mercado em crescimento exponencial. A Fabi falou em 1,5 bilhão de dólares ano passado. A estimativa esse ano é de mais 100 milhões, portanto 1,6 bilhão de dólares no Brasil. Nós somos 35% dessa fatia na América Latina. O quarto do mundo, a gente só perde para Estados Unidos, Japão e China, que estão lá na frente. É muito dinheiro, então se o seu filho acredita no game, gosta e quer seguir a carreira, apoia que vai dar certo.